Bom dia, comunidade madalenense. Começa agora o programa Café com Cidadania, o programa da família madalenense. Vamos hoje entrevistar o futuro prefeito de Santa Maria Madalena, Nestor Lopes. Nestor, qual a sua opinião e sua proposta em relação ao concurso público? Marcelo, bom dia. Bom dia, ouvintes. Marcelo, como todos sabem, desde dois mil e dez, isso é, há quatorze anos, nós não temos concurso público municipal em Santa Maria Madalena. E nós temos este compromisso, a realização de concurso público. Isso, Marcelo, por quê? Hoje existe um grande número de vagas nos quadros da Prefeitura Municipal, em virtude de exoneração, em virtude de falecimentos, de aposentadorias, além do fato, Marcelo, do concurso público, além de dar oportunidade às pessoas de estarem pleiteando o direito, de estarem servidores públicos, através de um concurso público, é um meio que a Prefeitura tem de trazer para os seus quadros pessoas que se apresentem melhor qualificadas, através de um processo de seleção justo, que é o concurso público. Então, por isso, nós temos, Marcelo, este compromisso do nosso governo, nós vamos realizar concurso público para a Prefeitura de Santa Maria Madalena. Fica agora com o hit de sucesso em Santa Maria Madalena. O amigo de esse que representa honestidade, transparência e inteligência, não vou errar, eu acerto dessa vez, em Madalena o meu voto é 23, é 23. Eu já tô decidido, e quem eu vou votar é um candidato competente, que sabe trabalhar, esse sim é o prefeito, e o povo merece, é certeza que com ele nossa cidade cresce. Vou votar, vou votar, o homem é competente, que sabe trabalhar, vou votar, que eu não abro mão, esse é o meu prefeito, que eu amo de coração. Vou votar, vou votar, o homem é competente, que sabe trabalhar, vou votar, que eu não abro mão, esse é o meu prefeito, que eu amo de coração.